Eu danço rebolando Eu danço rebolando Eu danço rebolando Espelho meu, espelho meu O sonho da invejosa ser mais linda do que eu Espelho meu, espelho meu Por favor conta pra ela que a beleza foi Deus quem me deu Eu danço rebolando Eu danço rebolando Eu danço rebolando Eu danço rebolando Eu vou até o chão Na pista eu tiro o andar Eu danço rebolando Eu sou a boca roça Quem me conhece sabe Eu sempre fui assim Porque é verdade o meu espelho Não mente pra mim Eu amo Ai quem é meu fã de verdade Detesto quem age comigo na falsidade Falem mal ou falem bem Mas falem de mim E quem se acha linda mesmo vai cantar sim Espelho meu, espelho meu O sonho da invejosa ser mais linda do que eu Espelho meu, espelho meu Por favor conta pra ela que a beleza foi Deus quem me deu Espelho meu, espelho meu O sonho da invejosa ser mais linda do que eu Espelho meu, espelho meu Por favor conta pra ela que a beleza foi Deus quem me deu Eu danço rebolando Eu vou até o chão Na pista eu tiro o andar Eu danço rebolando Eu sou a boca roça Quem me conhece sabe Eu sempre fui assim Porque é verdade o meu espelho Não mente pra mim Eu amo Ai quem é meu fã de verdade Detesto quem age comigo na falsidade Falei mal ou falem bem Mas falem de mim E quem se acha linda mesmo vai cantar sim Espelho meu, espelho meu O sonho da invejosa ser mais linda do que eu Espelho meu, espelho meu Por favor conta pra ela que a beleza foi Deus quem me deu Espelho meu, espelho meu O sonho da invejosa ser mais linda do que eu Espelho meu, espelho meu Por favor conta pra ela que a beleza foi Deus quem me deu